Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo aqui no canal, acabou de chegar, seja bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, eu espero de alguma forma conseguir te ajudar na busca pelo conhecimento, nessa troca de experiência, de vivência, enfim, me dá uma chance, se inscreve aqui no nosso canal e seja sempre muito bem-vindo a família Devaneios. Pois bem, e hoje, enquanto estou aqui a caminho da Sala da Justiça, para combater a injustiça, o que a gente vai falar hoje? O que é Umbanda? Na minha concepção, na sua concepção, a Umbanda, a Umbanda, será que é só ir no terreiro e incorporar e voltar para casa, feliz da vida, achando que fez toda a caridade do mundo, que você é o super mega caridoso, que seu caboclo é o super mega power poderoso, que seu preto velho é o mandingueiro que manja tudo, que seu Exu, não preciso nem falar a essa certeza que faria parte do Power Rangers com absoluta certeza no mundo, será que isso é Umbanda? Vamos pensar um pouquinho? O que de fato é Umbanda esperando a gente? É uma frase que já está batida, que eu vou falar agora, eu sei, você sabe, que a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda, certo? Porque a Umbanda, ela pede, ela demanda de você esforço, ela demanda de você responsabilidade, e faço minhas as palavras de Emmanuel para Chico Xavier, quando o Chico perguntou o que era isso que ele tinha, essa mediunidade que ele não entendia, não sabia nem o que era mediunidade, e Emmanuel falou, eu vou te pedir três coisas para podermos trabalhar, disciplina, disciplina e disciplina, a Umbanda também pede dos seus médios muita disciplina, por isso que a gente deixa sempre a porta aberta e sempre respeitando o livre-arbítrio, ninguém é obrigado a vestir o branco, ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a vestir o branco, mas a partir do momento que você refletiu, você pensou, você viu, foi avisado de todas as responsabilidades inerentes ao vestir o branco, e ainda assim você quis fazer parte da corrente, então, meu irmão, você deve de fato se entregar para o sagrado, se entregar para o divino, eu torno a falar, não é fácil, não basta você ir no dia da gira, participar e ir para casa, não, a Umbanda demanda mais, demanda muitas vezes limpeza, às vezes ajuda em compromissos fora dia de gira, a Umbanda demanda às vezes com o terreiro para arrecadar fundos, porque precisa, muita gente não paga mensalidade, acha um absurdo pagar mensalidade, mas com o terreiro tem que fazer almoços, bingos, enfim, rifas, você tem que estar lá ajudando, meu irmão, faz parte do processo, faz parte de ser umbandista, vou mais além, isso faz parte do teu desenvolvimento mediúnico. Vamos falar da gira em si, a finalidade da Umbanda é a incorporação? Não, em hipótese nenhuma, e muito longe disso, muito longe disso, se você, meu irmão, por acaso, não pensa em incorporar, não tem essa afinidade, não carrega de repente, essa faculdade mediúnica da incorporação, você pode fazer parte de uma gira de Umbanda, você deve fazer parte de uma gira de Umbanda, porque tem muitas outras coisas que englobam uma seção de Umbanda, todos os filhos que vão de branco, com vontade de ajudar, independente de incorporar ou não, encontram seu lugar na Umbanda, a Umbanda está de portas abertas para todos, e a Umbanda, ela é muito mais, do que incorporar um caboclo, um preto e velho, um eixo, ou qualquer outra entidade, a Umbanda consiste em incorporar os valores dessas entidades, a Umbanda consiste em praticar de fato a caridade, não só no terreiro, não só em dia de gira, mas em todos os momentos, e às vezes, meu irmão, olha que coisa louca que eu vou falar agora, e às vezes, muitas vezes, a caridade não está em dar dinheiro, não está em dar um alimento, às vezes, muitas vezes, a caridade está em dar um sorriso, em dar um abraço, e se doar de forma genuína para o outro, compreendendo o momento que o outro passa, e oferecendo o que você tem de melhor naquela hora, que às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes é um tudo vai dar certo, olhando no olho, e acreditando de fato nisso, isso é caridade, todo o tempo, faça isso, pratique isso, a Umbanda pede que você busque a sua melhora, busque a sua reforma íntima, é isso que a Umbanda te mostra, a todos os momentos, só não vê quem não quer, isso por acaso você não viu, eu estou te falando, meu irmão, a Umbanda pede que você seja melhor, que você se melhore, que você pratique, de fato, a reforma íntima, a ignorância é uma benção, só que quando você entra na Umbanda, você deixa de ter essa ignorância, porque você passa a ter o ensinamento, do sagrado, do divino, da lei de causa e efeito, das vidas sucessórias, das reencarnações, baseado nisso, cabe a você buscar, ser melhor do que você mesmo, no dia anterior, sem postura arrogante, prepotente, vaidosa, não é isso que a Umbanda quer, a Umbanda quer que você se melhore, genuinamente, de verdade, de coração, a Umbanda quer que você se melhore, como ser humano, e cada vez que você consegue fazer isso, de coração, você vai vendo que há o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, não tem espaço, não só na Umbanda, na vida, não cabe, não diz respeito, a você enquanto ser humano, ser arrogante, não cabe, não é, bobo, se entregue a Umbanda, seja Umbanda, viva, Umbanda, respire Umbanda, a Umbanda, a Umbanda não te promete, a salvação eterna, a Umbanda não promete, que você, se vestiu branco, está salvo, e se não vestiu branco, vai para o inferno, não, a Umbanda te diz o seguinte, meu irmão, você não precisa de religião, para ser bom, você não precisa de religião, para estar salvo, se você quiser fazer parte, da egrégora Umbandista, seja muito bem-vindo, ganhamos adeptos, por adesão, vem quem quer, se você não quer fazer parte, da Umbanda, sua vida não vai mudar, vá ser feliz, nada vai acontecer com você, diferente de outras religiões, que ganham seus adeptos, por conversão, ou você vem para cá, ou você vai para o inferno, a Umbanda não diz isso, para você, a Umbanda, quer que você, não tenha vergonha, de chamar a Umbanda, de mãe, de pai, porque a Umbanda, não tem vergonha, de te chamar de filho, é, muito pelo contrário, ela tem orgulho, em te chamar de filho, então meu irmão, se entregue, ao sagrado, ao divino, de forma consciente, sabendo o que você, está fazendo, não leve a Umbanda, na brincadeira, a Umbanda não é brincadeira, Umbanda é coisa séria, para gente séria, já dizia, acabou o clomirim, cabe a mim, cabe a você, levar, propagar, a Umbanda, da sua forma correta, da forma como ela é, da forma como ela funciona, recentemente, eu recebi um vídeo, de uma festa, de Exu, onde os Exus, dos dirigentes, estavam dando entrevista, para a televisão, isso, não é Umbanda, mas eu vou falar mais, sobre esse vídeo, em outro momento, então meu irmão, viva, a Umbanda, sinta, a Umbanda, já dizia a minha avó, você vê a incorporação, de um médio pelo olhar, transmita, a bondade, pelo seu olhar, que seja, a bondade em você, uma coisa natural, uma coisa pulsante, que você, emane, isso, que você jogue, para o universo, sempre energias boas, para receber energias boas, de volta, é tão simples, quanto isso, nós somos, aquilo que nós pensamos, então meu irmão, então minha irmã, faça a sua parte, não se ache, melhor do que ninguém, não se importe, com o que o outro faz, você não manda, na ação do outro, você manda, na sua ação, você só comanda, o que você faz, ah, mas eu xinguei, porque ele me xingou primeiro, é o pior argumento, do mundo esse, você não manda, na ação do outro, ele te xingou, ótimo, você manda na sua, não xingue de volta, para que, dar sequência nisso, o que vai agregar, na sua vida, pensa um pouco, sobre esse assunto, resumidamente, a Umbanda, quer que você seja, melhor, e a Umbanda, te ajuda, te dá ferramentas, para isso, mas se você não quiser, você não vai sair do zero, e muito provavelmente, vai culpar a Umbanda, por alguma coisa, terceirizando, seus problemas, o que eu sei, e você sabe também, que é uma baita, de uma muleta, e uma baita, de uma mentira, a Umbanda, te promete, muito trabalho, muita dedicação, e a Umbanda, diz, a cada um, de acordo, com seus atos, você não vai estar salvo, porque entrou na Umbanda, mas sim, pelo tanto, que você se dedicou, em ser bom, simples assim, resumidamente, eu sou a Umbanda, e você, meu irmão, eram essas, as minhas, considerações, por dia de hoje, agradeço, a cada um, imensamente, que está aqui, acompanhando nossos vídeos, quase todo dia, me coloca à disposição, como sempre, eu demoro, às vezes, mas respondo, os e-mails, na descrição do vídeo, tem nossa página no Facebook, tem nossa página no Instagram, tem o nosso e-mail, tem o terreiro, que a gente frequenta, tem os meus contatos profissionais, para quem não sabe, eu brinquei de sala da justiça, sou advogado, está tudo aqui embaixo, é isso, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço,